Depois daquela treta ali com a Vanessa, aquela discussão, a Yasmin foi desabafar lá sobre a sua aliada que não considera mais. Então a gente vai ver esse momento aqui, teve mais um outro, alguns momentos dela desabafando, a gente vai tentar trazer os melhores momentos aqui pra você. Já deixa aquele joinha pra ajudar bastante que é a gente, que é o mais importante. E claro, se inscreve também, porque você se inscrevendo, o YouTube entende que você gosta de fato dos vídeos e aí acaba recomendando mais vezes pra você, tá bom? Então, bora. Então essa é a opinião da Yasmin, né? Tipo, como é que você pode ser aliado de uma pessoa que quer ser amiga de todo mundo, no caso da Vanessa? Ela tá falando de ação a Vanessa, claramente, tá? E assim, dá pra ser também, né? Dá pra ser aliado. Dá até pra usar isso como estratégia de jogo, né? Através da influência da Vanessa de transitar por todos os lados, a Yasmin poderia usar isso pro jogo. Acontece que a Yasmin é uma mosca morta, essa é a verdade, ela não joga o game. Ela tá completamente perdida no jogo. E isso a todo momento, ela não entende o que tá acontecendo, ela viaja, enfim. Vê essa situação da Vanessa se dar bem com todo mundo como uma situação negativa, quando ela poderia usar isso pra algo, pra benefício próprio de jogo? Não usa, enfim, sei lá. Sei lá, uma pessoa que tá completamente distante do jogo. Não consegue se encontrar, sabe? Não consegue observar as coisas que acontecem, enfim. O quesito do jogo, pra mim, Yasmin, tá lá embaixo, tá? A gente vai seguir a companhia. Deixa a sua opinião aqui em relação a isso.